Ó, bem, então vamos lá, né? Eu vou ouvir um de vocês aqui pra não ficar dando eco. Você me chamou já? Cadê aí, cadê? Já. Tô aqui. Ó, botei tela cheia o negócio. E, tá gravando? Você não vai fazer a apresentação do vídeo, não? Nossa, pro seu canal? Não, não tem apresentação, não tem nada. É uma coisa... É briga de rua isso aqui, meu filho. É briga de galo. Você briga no parte do colégio. Então, galera, melhor de 10, Mortal Kombat X, entre eu e o LCS. Cara, noob. Quem que eu vou pegar? Você viu ele falando porcentagem de vitória do LCS contra o Sass, 72%. Nossa, moleque, tá... Que isso, cara? Tá na tela de escolha aqui, já tá lag. Nem começou a luta, moleque. Ó, mimimi. Ó, mimimi. Juro por Deus. Caraca, mimimi do Sass não tem limite, mimimi do Sass, cara. Não tem, cara, não tem. É infinito e além. Barolta e avante. Ué, pai e filha... Olha, tá dando um warning, tá dando um warning no OBS aqui, mano. Vai explodir essa porra, vai pegar fogo. Não, calma. Fecha o OBS, deixa o LCS gravar então, depois você vai... Nem a pau, se ele perder, ele não vai upar essa merda. Você está sobrando as minhas costas. Eu, filho. Opa, sim, brother. Ó, pai e filho, ó. Eu sou seu pai. Toma a bala, papai. Não, você já está valendo. Ai. Não, já está valendo. Quero testar o controle. Nossa, que lag, moleque. Ai. Vem cá, papai. Vamos ver o que você tem dentro de ti. Nossa, você está passeando aí. Caraca. Ai. Ai, maldito. Ô. Porra, lag, maldito. Sai não, você andou golpe. Ainda sou bom nisso. Tem lag não. Caralho, cara. Está muito lagado. Tipo, está um segundo de lag às vezes. E pior que é só às vezes. Não dá nem para acostumar. Aqui também está lagado. Socando a cara. Como socando a cara. Vem cá, papai. Ai, papai. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? Porra, papai é violento, cara. Dá uma amizade dele. Vem cá, papai. Ai, caralho. Ai, tomei. Corri. Vai estar valendo isso? Tá bom, leve. Tá, não tá. Já foi uma. Já foi uma. Ai. Ah, perdeu o braço, cara. O Jacks é mortal. Ah, é só sua filha, seu corno. Vai virar cinzeiro. Vai virar cinzeiro. Caralho, cara. Isso em 16 bits está ridículo. Caralho. Então, vamos lá. Rematch, rematch. Primeira partida. 1x0. Para o NCS. Cara, tá muito lag, muito lag. Foi um segundo. Concordo. Não, estou preocupado. Não, você quer fechar um twist, então? Pode fechar. Não lembro, não. Se achar que está atrapalhando. Então você fecha. Você fechar. Você que tem que fechar. Não, mas sei lá. Dá para acostumar, não sei. Se continuar assim, eu saio. Caralho. Tem golpe que eu acho que eu estou até errando, mas é porque eu estou fazendo antes da hora mesmo. De tanto like, tá? Olha isso, cara. Vai ficar defendendo aí até quando, pai? Ele está com dó de bater na filha dele. Ai, meu Deus. Morra. Por isso eu estava defendendo. Eu queria que ele gastasse a porta. Aí que está, moleque. Tem que usar na hora certa. Ai, 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 ai. Mas não ficou blanfa enzalçado. Eu tenho que evitar o X-Ray. É, ele acumula rápido o X-Ray, né, cara? Isso é um fio garrão. Acho que ele estava muito difícil. Safadinho. Olha só. Que isso? No meio do meu golpe o cara... Ai, nossa, f*** eu. Vou ter que parar de usar esse golpe. Não está sendo nada efetivo. Caralho, caralho. Que humilhação. Porra, esse soco na cara tira muito, né, cara? Que isso, cara? Nossa senhora. Essa foi humilhada. Como é que funciona o lance do Brutage? Você tem que dar várias vezes, tirar acho que 30% da vida usando um golpe. Ai, o último golpe você tem que usar esse golpe. Caralho. Caralho. Confesso. Cara! 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 Caralho, não sai golpe, cara. Não sai golpe nenhum. Caralho. Oh, oh, oh. Choro, oh, choro. Oh, oh. O SS, dá mole não. Arregaça aí. É. Também está lag. Posso falar na lag que também está ruim pra caralho. Ai, meu pai. Olha só. Cara, não adianta, cara. Tipo, backdash, run, nada disso funciona. É, eu vou ter que apelar agora. 2x0 já. Qual que é o seu personagem apelou, Alonso? Não, essa aqui eu jogo bem também, só que não está surtindo efeito nenhum. Trocar, né? Agora é a hora que o computador do LCS reinicia, mano. Desliga até a luz da casa. Eu diminui o gráfico, eu acho que... Não, nem vem. O bagulho minimiza só. Mas eu diminui o gráfico, acho que não vai acontecer isso. Pior que está lag mesmo, tipo, não consigo soltar nem duas magias direito. Nossa. Nossa, compadre. Porra, está dando lag até na hora de escolher o personagem, cara. Ninguém me parece. Eu vou fechar aqui pra ver se isso é melhor. Qualquer coisa eu conecto de novo, sei lá. Como é que eu fecho isso? Quando eu conectar, é só fechar a janela. Eu cliquei em parar, mas ele não parou não. Ah, fecha essa merda. Pausei aqui, pronto. Eu vou fechar. Eu quero saber fechar. Eu quero saber fechar. Porra, o xing todo? Não. Eu fechei já. Melhor aí? Caralho, cara. Nesse lag não dá pra pular. Essa merda! Caralho! Ah, não, cara. Porra, se eu vou perder assim, eu não vou continuar não, cara. Jogar? Perder por causa do lag? Não. Olha o red kit. Red kit. Caralho, cara. Cara, eu tô sendo humilhado aqui por causa dessa merda desse lag. Você também tá lagando. Cara, dá um frame a essa merda. Não, calma. Vai lá ver se o seu irmão tá fazendo download. Puta que pariu. Só falta isso, cara. Só falta isso, cara. Eu vou comer o que é ela. Isso tá gravado. Grava o fato. Ah, não, cara. Não tem como jogar assim. Pera aí. 3 a 0. 3 a 0. Só se você acha o incenso da derrota. Vai lá ver se o irmão tá fazendo download. Vai. Não, cara. Meu ping tá normal. É, vai lá. Meu ping tá normal. Não, vai lá, cara. Eu tô vendo aqui, pô. Não preciso lá, não. Eu tô vendo aqui. Tem que ir lá, cara. Bota a bunda aí, pô. Eu espero. Freguês, a gente espera, cara. Tô preocupando. Vai lá. Ô, Saz, eu confio em você, Saz. Cara, eu não tô jogando nem 1% do meu potencial, cara. Nem 1%. Não, vai lá então, cara. Olha lá. Vai lá o caralho. Pede pra ele na cozinha lanchar enquanto você joga. Eu monitoro o meu ping daqui, cara. O ping tá perfeito. O problema é o jogo mesmo. O caubói da Exotense. Cara, eu fechei 3x0. Olha quanto? Tá 3x0? Tá 3x0 já, cara. Pô, tá merda. Mais 3 vitórias e a gente pensa, Léo. Olha, eu não consigo pular, cara. Olha isso, cara. Cara, que puta, que pariu. Que pariu. Ah, não. Fala sério, cara. Não tô conseguindo fazer nada. Nada. O SS deixou algum torrente ligado, cara. Pra ter essa vantagem. Cara, tira o foto, velho. Eu quero que eu tire foto. Ontem não tava assim, cara. Ontem quando a gente tava jogando Amistoso, tava perfeito. Tem nada, velho. Eu nem sei o meu computador. Até antes da gente jogar. Aqui, olha. Antes tinha Firefox, Chrome, aberta. Você pode entrar no Facebook, que eu não vou nem lá. Cara, eu não consigo pular essa merda. Por que você não hospeda a partida, então? Que? Você pode hospedar a partida. Cara, eu já tô hospedando o OBS aqui. Ah, não. Porra. Porra. Meus fomos não funcionam, cara. Ah, não. Vai tomar no cu. 4 a 0 já, cara. Por causa dessa merda desse lag. Tem mais duas ainda. Você tem que se concentra aí. É, mais duas. Não é questão de se concentrar o animal. Não dá pra jogar, cara. Nossa, na hora que você vê o replay, você vai ver, cara. Tá um frame aqui, cara. Você tem que queimar o seu cosmos, cara. Faz o seguinte, desliga o OBS. Não, desligar o OBS é não desligar. Não, eu tô falando sério. Testa só, só testa. Pause ele. Não precisa desligar. O problema é lag, cara. O problema é lag, não é... Tipo, não são... Mas pode ser lag de hardware, cara. Porque o OBS, ele fica gravando por isso. Você é que escolheu o cenário. Não, pô. Esse cenário aqui não tem nada. Esse cenário aqui é o Night Larry de todo. Coloca aquele da chuva lá. Não, eu vou jogar no lag agora. Eu tô tentando jogar sem lag. Eu vou jogar no lag agora. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. Cara, queimei! Queimei! O meu X-ray, cara. Puta que pariu. Eu sou. O LCS, você achou que eu só ia se matar depois dessa, cara. Cara, eu vou, cara. Caraca, eu tô preocupado. Até me desconcertei agora. Se ele perder, 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 se ele perder pra mim na corretinha do Sonic. Nossa, eu tô aqui torcendo por você, cara. Vá lá. Cara, eu defendi essa merda! Merda! Tá quanto? Cinco? Sei lá, acabou já, eu acho. Não, ainda não. Cinco. Agora tá cinco. Agora tá cinco. Caraca. Porra, entrou até... Entrou até um linha cruzada aqui. Tô ouvindo alguma coisa falar, a televisão, sei lá. Não, acho que é o Bernardo falando com alguém. É, é aqui, é aqui, é aqui. É o Bernardo falando com alguém. Que mete ou... Ô, Sass, faz o seguinte. Ô, Sass, tá me escutando? Tô. É a última partida. Última partida. Você quer parar o OBS, você quer parar o OBS, você quer parar o OBS, ou você quer hospedar a partida pra ver se resolve o seu problema? Não, não vai resolver, cara. Porque, tipo assim, tá 200% ruim. O máximo vai melhorar é uns 10%. Então, eu vou te falar. Eu acho que se você fechar o OBS, vai melhorar alguma coisa. Vai melhorar nada, cara. O lag vai melhorar nada. Vai melhorar um pouco os frames, mas o lag não melhorar não. Então, vai te ajudar. Porque você vai precisar... Pra mim, melhorou depois que o... Bem que eu senti um cheiro. O Bernardo parou o skin. Que eu saí, né? Cuidado, já melhorou um pouquinho aqui. Eu ligo. Mas as duas primeiras estavam lagadão aqui, né? Tava lagadão. Você devia fechar o OBS aí, Saz, entendeu? Fecha o OBS aí, Saz. Ah, não. Passei por dentro do cara, cara. E aí, o que aconteceu aí? Tá, ainda tá com uma na partida, né? Mas o Saz, fechou o OBS, então. Ah, sei lá. Acho que não. Vai ganhar uma? Solta. Ah, deixa ele empolgar não, hein, LCS? Senão não era. Empolgar não é uma palavra aí. O negócio é se acostumar com lag. Ai, pegou. A hora do backdash. O que que é um backdash? Dois pra trás. Quando você dá dois pra trás e... Corrida pra trás. Ah, vai tomando pro cara. Pede a Rego. 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 Que merda de alcance, cara. Que merda de alcance, cara. Porra. Esse round tá demorado, hein. Caraca. O negócio tá sangue nos olhos aqui, mano. Eu morri, cara. Eu morri, cara. Não acredito. Eita, deu outro. Sem querer. Nem fiz o comando. Eu fiz o comando normal pra dar o do cinzeiro. Nossa, cara. Esse saiu totalmente acidental. Seis a zero, cara. Seis a zero. Ganhei. Seis a zero. Agora vem que ele continua amistosamente ou... Vai só. Pera, deixa eu fechar o vídeo. Ó, Sass. Agora que é amistoso...